Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E neste vídeo eu quero informar qual é o código do Banco Mercado Pago. Caso você queira saber qual é o código do Banco do Mercado Pago, vou estar informando. Se você quiser saber quais são os dados bancários da sua conta do Mercado Pago, os dados bancários completos, vou explicar aqui. Você vai acessar o app Mercado Pago, lá já informa o código do banco e também sua conta e agência. Então abre o app Mercado Pago, faz login aí, deixa eu entrar aqui, vamos lá. Ok, abri aqui o aplicativo Mercado Pago, acessei aqui a minha conta, fiz login. E os dados bancários, como que eu vou fazer para saber? Incluindo o código do banco, agência, conta. Vou selecionar aqui, ir ao extrato aqui, você vai ver ir ao extrato, clica aqui. Aí vai abrir aqui os detalhes aqui do extrato da sua conta e tal. Aí, aqui aparece aqui, saldo disponível. Ao lado tem três pontinhos, você vai clicar aqui nesses três pontinhos, ao lado do saldo disponível, clica aqui nos três pontinhos. Aí, abrindo essas opções aqui, você vai selecionar aqui, seus dados, clica aqui, seus dados. Aí você vai arrastar para baixo e no final você já vai ver aqui, está aqui o nome, aí aparece aqui o CPF e o código do banco, qual é? É esse aqui, 323. Então, código do banco Mercado Pago, 323. E aqui também informa a agência e a conta. Aí você fica sabendo aí os seus dados por aqui. É só acessar o extrato, clicar nos três pontinhos, vai cair nessa página aqui, ó. E você já pega aí os dados bancários aí do Mercado Pago. Pega aí o código do banco, que é 323. Para quem não sabe, código do banco Mercado Pago, 323. E se você precisar também da agência e conta, aparece aí. Então, 323, 323 é o código do banco Mercado Pago, para quem não sabe. Então é isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo. E eu espero que este vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa um gostei. Isso é muito importante, ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Um abraço a todos e até a próxima. Fui.